A chegada é marcada pela ansiedade. Um novo mundo se abre para esses militares. Na bagagem, levam esperança e empenho para apoiar um povo necessitado. E nós vamos nos desempenhar ao máximo para darmos o nosso melhor para a contribuição do melhoramento do país. O soldado Diego e outros 26 homens fazem parte do primeiro pelotão da aeronáutica a participar de uma força de paz. Ao lado de militares do exército, eles chegam para integrar a missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti. Nós temos a plena convicção de que vai agregar uma força de trabalho com a competência e o profissionalismo dos integrantes da nossa Força Aérea. Vamos ter o desempenho com certeza melhorado. Nosso batalhão tem o maior prazer e a maior satisfação de estar tendo como integrante um pelotão da Força Aérea Brasileira. Do aeroporto, os militares seguem em comboio para a base general Bacelar. Em meio a um trânsito caótico, tem as primeiras impressões de Porto Príncipe. Nesse momento, está maior a ansiedade. Agora eu conheci o Haiti em loco, né? É diferente do que eu conheci em mapas e cartas, como a gente havia feito no treinamento. Então, a tropa está toda ansiosa para realmente fazer o reconhecimento para o Haiti e ver como vai ser a nossa rotina aqui. Então, a ansiedade está superando a saudade nesse momento. Mas a ansiedade foi precedida por momentos de emoção. Antes do embarque, eles participaram de duas solenidades e se despediram de seus familiares. A base aérea do Recife é o palco das homenagens. Os guerreiros recebem o distintivo de mantenedores da paz da ONU. Não faltam fotos para registrar o momento. São muitos abraços apertados e beijos com sabor de saudade. Uma experiência boa para ele, para a gente. Uma missão muito nobre. Mas, com o decorrer do tempo, o coração vai ficando muito apertado. A saudade já vai batendo, né? A pátria chamou, o povo haitiano precisa e futuramente elas vão entender. E isso será muito importante para a Força Aérea, para a Infantaria e para o Brasil. Para integrar o contingente brasileiro, os militares passaram por uma rigorosa seleção. Foram oito meses de treinamento e dedicação. Foi uma rotina diária pesada, com muita instrução militar, instrução de patrulha, de abordagem, treinamento físico. Ela vai carregar uma série de informações, uma série de experiências, que nós certamente poderemos aplicar em outras oportunidades, não só em missões externas, como também na garantia da lei e da ordem aqui no nosso país. Então, nós somos 27, mas somos 27 fortes. E eu não tenho dúvida de que a Força Aérea fará bem o seu trabalho dentro do ETI. Música 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 Música